Samuel, primeiro parabéns pelo evento. Oi, Mano, obrigado. Então, você falou sobre a questão de ter um estoque de podcasts e eu tento fazer isso com imagens no Instagram. Legal. Com a minha conta. Eu queria saber se você faz isso e como que você faz, no caso, se fizer, quanto tempo você gosta de ficar à frente e tudo, e interligando uma pergunta com a outra, se você usa alguma ferramenta de automação, como lidar com o Shadow Buns, no caso, essa é a minha pergunta. Tá bom. Bom, primeira pergunta aí sobre estoque, né? Quanto mais, melhor. Porque, assim, para mim, como que funciona normalmente quando eu tenho o... Quando eu chego em cima da hora, falo, e agora, o que eu vou postar? Sempre não sai tão bom. Quando eu consigo sentar antes, me programar, tende a ser melhor as minhas postagens. Então, às vezes, agora na semana, a gente mantém, normalmente, pelo menos uma semana de diferença. A gente tem, tá? Quando a gente está com mais folga e dá para produzir mais, a gente já vai aumentando a diferença. Mas tem coisas que, às vezes, são pontuais. Ah, não. Surgiu uma coisa nova, tem que fazer um post? Vamos fazer. E eu faço alguma coisa diferente e jogo aquele para depois. Mas, geralmente, o máximo possível. Hoje em dia, a gente está mais ou menos uma semana aí de folga, tá? Segunda coisa, automação. Alguém aqui sabe o que são aplicativos de automação? Existe um risco. Cada vez mais o Instagram está pegando pesado com isso. Existe um risco. Eu não uso no meu perfil. Porque eu acho que o risco é muito alto eu perder meu perfil, que é certificado, que eu tenho minha audiência ali. É um valor antigo muito alto. E é possível que o Instagram queira me punir e delete meu perfil. Já aconteceu isso. Por usarem automação. Aquele de ficar curtindo outras pessoas. E aquela pergunta também. Será que eu quero ficar trazendo pessoas para me seguir só porque eu curti a foto dela? Será que é a melhor forma? Não sei. Agora, você tem um perfil que não está crescendo, está pequenininho ainda, não tem nada a perder. Você quer usar a automação ali para ajudar um pouco mais o seu perfil. Tudo bem, você pode usar e entra nesse risco. Para a postagem. Tá, não é aquele de ficar curtindo também. Para a postagem, agilizar as postagens. Aí você fala, qual que é melhor? Quando você agenda uma postagem ou quando você posta na mão? Eu tenho a tendência de achar que quando eu posto na mão vai ser melhor. Mas quando a gente pegou um perfil, esse perfil que eu peguei de 300 mil, comprei um perfil, estava com 300 mil na época, chamou motivação em frases. E a gente levou ele para um milhão e quatrocentos. Quando eu comprei, o cara postava 20 vezes por dia, na mão. E ele falou, Samuel, eu posto 20 vezes por dia. Além de eu comprar o perfil dele, porque eu achava que ele estava perfumando. E aí, o que eu comprei? Além disso, eu comprei o conhecimento dele. Fala-me, fala o que você acha que deu certo no seu perfil. E ele veio e me explicou. E aí, ele falou assim, Samuel, eu posto tudo na mão, 20 postagens por dia. Só que eu falei, para a gente é meio inviável. Para a gente vai ser meio inviável postar 20 vezes por dia. A galera trabalha o horário, começar no escritório e tudo mais. E ficar vivendo por conta do perfil. E a gente agendou. A gente começou a agendar. O Day, ele tinha 20 postagens de manuais por dia. Por dia. Aí, eu falei, cara, inviável. Eu vou ter que agendar. Não deu muita diferença de performance. Até então, para a gente. Então, não mudou nesse caso. Mas, sempre que no meu perfil, segredos da audiência, eu posso postar na mão, a gente posta na mão. Porque, se, de alguma forma, ele privilegia mais o que foi feito ali, ok, ele vai me ajudar. Tá bom? E agora, automação curtida, comentário, o Instagram está cada vez mais no pé, tá? Tá bom? Tchau.